Olá, como vocês estão? Vamos para mais uma aula com a Teacher Tinsia? Sim, Teacher! Mas, antes de mais nada, o que vocês precisam fazer, galerinha? Acessem o Google Classroom, ok? Tem um link ali, gente, cliquem naquele link e façam as atividades. Assim, com certeza, vocês terão a presença de vocês garantida! E nessa aula, nós temos uma convidada super querida, nossa intérprete de Libras, Vivi! Say hello for the students! So, let's go, guys! Yes, Teacher! So, vamos dar uma lembradinha da aula passada? Vocês lembram? O que nós vimos, galerinha? Ah, how to make a health juice? Yes, lembram aqueles sucos maravilhosos, deliciosos e refrescantes? Sim! E o que mais que a gente viu na aula passada? Foods, drinks, comidinhas, bebidas em geral? And, countable and uncountable nouns. Lembram dos substantivos contáveis e incontáveis? Yes, Teacher! Very good! So, o que a gente vai estudar hoje? Ah, a gente vai dar uma revisada em foods, drinks, countable and uncountable nouns. Só que, olha lá que título show! Hum, a Delicious Smooth. Opa! Vamos lá, então, né, galerinha? Mas o que nós temos nesse slide, pessoal? O que está escrito aqui? Recipe. O que é isso? Receita, né? Quando a gente pega aqueles ingredientes e a gente pega e elabora aquela receita deliciosa, né? Qual tipo de receita que vocês gostam, hein? Vocês já elaboraram alguma coisa deliciosa, tipo, vamos dizer assim, uma bebida, um bolo, uma torta? Por que não, né? Uau! So, o que nós temos aqui, gente? Olha! Three kinds of recipes. Gente, uma coisa mais deliciosa do que a outra, né? Aqui parece que seria uma torta com ovo, alguma coisa assim. Aqui parece ser um smooth, né? E olha lá! A lot of kinds of pies. Muitos tipos de tortas. Gente, só coisa boa, né? Então, vamos continuar. O que é o recipe? A teacher vai ler com vocês, tá bom? Vamos lá! A receita tem a função de ensinar alguém a preparar um alimento. Opa! Que legal! É comum que venha dividida entre ingredientes e o modo de preparo, não é mesmo? Os ingredientes estipulam as quantidades necessárias, indicadas em gramas, xícaras. Como que é xícara em inglês? Cup. Teacher, mas cup não é copo? Não, copo é glass, ok? Então, como que a gente fala xícara em inglês? Cup. Colheres? Como que é colheres em inglês? Spoons, né? E pitadas, pinch. Hum, interessante, né, gente? E vamos começar com uma receita de um refrescante smooth. Olha, quais são os ingredientes? Three quarter cup of fresh or frozen blueberries. Three bananas sliced. Two cups of thick plain yogurt. One cup of milk. Olhem lá que delícia que ele vai ficar. Vocês estão vendo aquela imagem? Gente, dá vontade, não é mesmo? Mas vamos dar uma interpretada nesses ingredientes, não é mesmo? Seria o quê? Ah, então vamos pegar três quartos de uma xícara. O que é blueberry? Vocês têm ideia? São os mirtilos, né? Pode ser a frutinha natural, né? Ou pode ser congelada, ok? Three bananas. Banana, vocês sabem o que é. Slicer seria picadinha, né? Two cups of thick plain yogurt. Seria aquele iogurte natural, mais espesso, tá? E one cup of milk, que seria o quê? Uma xícara de leite. Opa, já dá para imaginar a delícia que vai ficar aqui, não é mesmo? Que mais? Equipment. Ou seja, o que a gente precisa? Qual equipamento que a gente vai utilizar, né? Small sharp knife, cutting board, blender. Ah, então vocês pegam uma faquinha um pouco afiada, né? Que mais? Cutting board, aquela taba para vocês cortarem ali. O blender, que seria o liquidificador. Nossa, que fácil, né? Que mais? Directions. Então, modo de preparo. Peel the bananas and then roll chop them into small slices. Put that into the blender and add the blueberries, yogurt and milk. With the blender until the mixture is smooth, thick and creamy. O que que tá escrito aí, teacher? Primeiro, o que que é peel the bananas? Vocês vão descascar as bananas, tá? E daí vocês vão cortá-las bonitinha, né? Em rodelinhas, ok? Que mais? Vão colocar no liquidificador, tá? Acrescentar os mirtilos, acrescentar o iogurte e o leite. Daí vocês vão misturar tudo. E como que vai ficar? Como que vai ficar o smoothie de você? Aquela coisa espessa, cremosa, suave e deliciosa, não é mesmo? Então, vamos lá. Gente, a teacher já interpretou para vocês. Mas eu quero ver se vocês prestaram atenção, tá? Daí a gente já tem o exercício. Olha lá o que que tá escrito. Peel the bananas and then roll soft them into small slices. Temos em destaque acima um dos processos da receita do smoothie, ok? Assinale a alternativa que apresenta seu significado. Será que é a letter A or letter B? Agora é a letter B. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. and uncountable nouns. Lembra dos substantivos contáveis e incontáveis? Yes, teacher! Então, vamos lá. Countable and uncountable nouns. Countable, eles podem ser no singular ou no plural. Por quê? O nome já diz, né? Você pode contar. Aqui, nós temos como exemplo a apple, né? O que é apple? Seria a maçã, né? An apple, uma maçã. Eu posso contar a quantidade das maçãs, né? Or some apples, que são algumas maçãs. Qual que é o número de maçãs que nós temos aqui? One, two, three apples. Yes? Ok. E uncountable, sempre no singular. Por quê? De acordo com a língua inglesa, é incontável porque não pode contar. Óbvio, né? Incontável. Já diz tudo o nome, tá? Por exemplo, uma dica para vocês. Quando for líquido, daí é uncountable. Independente do líquido, ok? Coffee, o café, milk, tá? Aqui no exemplo. Money. Ah, é estranho, mas money não pode contar dinheiro? Na língua inglesa, não, tá? Não se fala um dinheiro, dois dinheiros, não. Ok? É por isso. Para eles, money é incontável. Pasta. Pasta é qualquer tipo de massa. Também é considerado incontável. Ok? Continuando. Countable nouns, ou seja, os contáveis. São os substantivos que podem ser contados e podem ser no singular ou plural. Como a teacher falou agora há pouco, né? O plural é feito acrescentado S. Por exemplo, apple. Eu acrescento S, né? Apples. Ok. E S, que seria E S, né? Sandwich. Fica sandwich. Ou I E S. Como assim? Por exemplo, cherry, tá? Olhem aqui com a teacher. Não está escrito cherry, que é cereja. Acaba em Y, né? Então, eu tiro o Y e acrescento o I E S. Entenderam como que é o plural desses nomes aqui? Beleza. Daí a teacher colocou uma lista dos, vamos dizer assim, das foods, né? Countable foods in English. Alguns tipos de comida, né? Apple, ficaria apples, que é maçã. Egg, já tem até figurinha aqui. Eggs, só acrescenta o S, tá? Banana, bananas, também só acrescenta o S. Sandwich, opa, terminou em CH. Olha lá, então é E S, tá? Sandwich seria o sanduíche. Cherry, como a teacher já tinha falado, né? Da cereja, terminou em Y. Coloca aí E S e fica cherries. E hot dog, eu coloco somente no dog. Aqui o plural, tá? Daí fica hot dogs. Very good. Continuando. Uncautable nouns. São substantivos que não podem ser contados e não tem a forma no plural, ok? Daí aqui tem uma listinha. Bread, para a língua inglesa, ele é incontável. É esquisito? Sim, mas é assim, tá? Então, bread, vamos considerar incontável. Water, como a teacher falou, qualquer tipo de líquido é considerado incontável, tá? Então, água, incontável. Chocolate, por incrível que pareça, o delicioso chocolate é incontável, ok? Cheese, que seria queijo, também incontável. Coffee é um líquido, então fica fácil, incontável. Cereal, cereal. Imagine contar todos aqueles cereazinhos ali, fica complicado, né? Então, tá na cara que é incontável. Floor, que é a farinha, tá? Incontável, tranquilo, né? Soup, que seria a sopa, também incontável. E salt, que é o sal incontável, ok? Entenderam? Legal. Vamos dar uma olhada no vocabulário novamente? Bread, water, chocolate, cheese, coffee, cereal, floor, soup, salt. Very good? Ok. Continuando. 3. Observando os ingredientes ao lado, assinale a alternativa que tem countable nouns. Lembram aquela receita deliciosa de smoothie que a teacher deu junto com vocês? Ok. Nesses ingredientes, o que a teacher gostaria que vocês fizessem? Localizassem, tá? Nessas três alternativas, quais são os substantivos contáveis? Very good? Very good. Very good. Tchau. 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 Então galerinha, a teacher falou sobre os contáveis, agora nós vamos em contaáveis, não é mesmo. Vamos lá então. Vamos pelas alternativas. Leather A. Ambos são líquidos. Gente, que legal. A resposta já está na Leather A, não é mesmo? Ah, mas vamos verificar a Leather B. Blueberries, cup, bananas. Mas, gente, na Leatherly, todos são contáveis. Você pode contar as frutas, você pode contar a xícara, não é verdade? E assim, Frozen Blueberry Milk. Tá, Frozen Blueberry, contável. Milk, incontável. Então, aqui está tudo misturado, né? Então, a que se encaixa mesmo, né? A que se encaixa melhor, vamos dizer assim, é Leathern. Ok? Continuam. Beverages. O que são as beverages? Beverages, bebidas em geral, só olhando esse slide aqui, né? Tem alguma dessas bebidas que vocês gostam? Acho que tem várias, né, gente? Hum, interessante, né? Vamos lá. Bem, vamos para o próximo exercício. A teacher quer dar uma olhada se vocês estão craques no vocabulário de bebida. Belezinha? Vamos lá. Match the beverage with their names. E daqui a pouco, a teacher vai ajudar vocês com a resposta, ok? e aí Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Então, galerinha, was it easy? Yes, teacher. Very good. Vamos dar. Ah, vamos ver qual primeira bebida que a gente vai localizar. Tea. Do you like tea? Vocês gostam de chá? Gente, quando o clima está friozinho, faz um chá. Hum, tudo de bom, né? Esquenta o corpo da gente, né? O que mais? Wine. Ah, vinho inglês é wine. Yes. What else? Soda. Qualquer tipo de refrigerante, nós chamamos na língua inglesa de soda. Ok? E o que mais? Hum, também para um clima frio, tudo de bom. Hot chocolate. Chocolate quente. Quem que não gosta dessa delícia, né, gente? Show, né? Continuando. Olha que legal. Agora nós temos uma comic strip, né? Que tem a ver com receita. Vamos lá, então. O que a mulher aqui está falando, né? Squash, hominy, tomatoes, raisins and ingredients for a new empanada recipe. Daí o garoto? Ok. Eles estão animadíssimos para uma nova receita, né? Imagine a delícia que vai ficar. Mas, vamos tentar interpretar aqui, né? Gente, já ouviram falar na palavrinha squash? Squash. Se eu me referir a uma fruta, tá? Seria qualquer tipo de abóbora, né? Que tenha moranga. Tem vários tipos de abóbora, se vocês verificarem, ok? Que mais? Ah, let me see, hominy. Aqui é canjica. Acredita que isso é canjica? Que mais? Tomatoes. Tomate, né? Raisins, que são passas. Ah, e outros ingredientes para uma nova receita de empanada. Interessante, né? Very good. So, na número 6. Assinale a alternativa que contém countable nouns. Lembra que nós estamos falando sobre substantivos contáveis e incontáveis? Então, a teacher gostaria que vocês verificassem, será que é a letter A, B ou C que tem substantivos contáveis, ok? Então, vamos lá. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Então, galerinha, was it easy? Yes, teacher! Very good. Vamos lá, então. De acordo com essas palavrinhas aqui, né? Da tirinha. Será que? Countable nouns. Vamos por alternativa? Mais fácil, né? Squash, tomatoes, raisins. Squash seria tipo de abóbora, tomatoes, tomate, raisins, pastas. Opa, já deu a resposta, né? E a letter B? Por que não? Porque tem water. Water é um líquido. Daí seria incontável. E a C? Empanada, juice, banana. Opa, tem juice, tem outro líquido. Daí é incontável. Então, a única que tem somente substantivos contáveis é a letter A. Entenderam? Continuando. Já está na hora do quiz, galera! Como passou rápido, não é mesmo? O quiz, a teacher faz junto com vocês. Tá ok? Então, vamos lá. Which alternative has only countable nouns? Agora, eu estou deduzindo que vocês estejam ficando super craques, né? Em substantivos contáveis e incontáveis. A teacher vai fazer junto com vocês, mas querendo verificar se vocês estão craques nisso. Belezinha? Yes, teacher! Vamos lá, então. Vamos lá. Countable nouns. Letter A. Pizza. É countable. Yes! Soda. Opa, líquido. Então, já descarta, né? A B. Soup. Não, soup é incontável. Salt também. Então, aqui descarta, né? C. Strawberry. O que é strawberry? Aquele delicioso morango, né? Ah, butter. Butter é incontável. Então, já não vai dar. E a letter D? Ah, é essa! Nós podemos contar a quantidade de sanduíches, de eggs, que são os ovos, e de tomatoes. Entenderam essa? Então, a única que tem countable nouns seria a letter D. Very good! Mais um, ok? Which picture is not an example of uncountable nouns? Qual que não é exemplo de uncountable nouns? Do incontável. Será que é a letter A? Soup. Hum, soup é incontável, né, gente? Que mais? Letter B. Nossa, que delícia que tá essa imagem aqui, né? Dá até vontade, né? Hot chocolate. Hum, só que como é líquido, a Tietchan já falou pra vocês, é incontável, né? Letter C. Sandwich. Opa! Eu acho que eu já achei a resposta aqui. E letter D? Aquele delicioso smooth. Ah, é incontável também. Então, o único que não seria uncountable noun seria a letter C. Very good! So, aqui nós temos as referências, né, de tudo, da onde, o que a Tietchan já pesquisou, né, pra conseguir passar todo esse conteúdo pra vocês. E que mais? O que nós vimos hoje, então, galerinha? Ah, seria aquele delicious smooth, ok? Foods and drinks, countable and uncountable nouns. E agora, pra terminar, aquela mensagem reflexiva. Every time you eat is an opportunity to nourish your body. O que que tá escrito aqui, gente? Hein? Toda hora que você comer, é uma oportunidade para nutrir o seu corpo. Então, pessoal, cuidem do seu corpo com carinho. Nós nascemos com esse corpo maravilhoso, não é verdade? Então, pensem. Sempre quando vocês forem comer alguma coisa, pensem. O que que o meu corpo quer? O que que é mais saudável pra ele? É claro que, de vez em quando, aquele junk food, como eu digo, salgadinho, chocolatinho e tal. Tudo bem, mas não abusar, né? Mas sempre pensar, opa, comida saudável, com certeza vai deixar o meu corpo mais saudável. Concorda com a Tietchan? Yes, Tietchan! Então, gente, eu me despeço aqui. É claro que, juntamente, né, com a nossa intérprete de Libras, a Vivi. Say bye-bye para os estudantes, Vivi. See you and next class. I will stay with you, ok? Bye-bye!